Olá pessoal, começa agora mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente, aqui pela TV Alternativa, Rede Gazeta, no canal 19.1 e também na internet. Vamos aos destaques de hoje. Funcionários do Hospital Português em São Luís reclamam de salários atrasados. A polícia investiga a morte de idoso em São José de Ribomar. Maranhão já tem 13 casos confirmados e mais de 30 casos suspeitos de varíola dos macacos. E ainda, Karateca Maranhense é convocada para o Campeonato Mundial na Eslovênia. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Comunidade Urgente. Eu sou o Elton Oliveira e estou aqui trazendo as principais informações da região metropolitana de São Luís e do interior do estado, para você que sempre acompanha a nossa programação. Desde já, ficam os nossos agradecimentos pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua atenção. E olha, você também pode participar do nosso programa. É muito simples, mande fotos e vídeos ou até mesmo áudios de algum problema que você está enfrentando aí na sua rua. Se está faltando asfalto, não tem energia elétrica, energia pública, iluminação pública, se não tiver água, manda aqui para a gente, a gente quer conhecer os problemas da sua comunidade e cobrar a solução. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 982-37-8028. Você também pode participar apontando a câmera do seu aparelho celular para o QR Code que aparece agora aí no cantinho do seu televisor. E é o nosso canal de interação com os telespectadores e internautas já abertos para receber a sua participação. Os funcionários do Hospital Português, na capital maranhense, denunciam novamente atrasos no pagamento de salários. Em março deste ano, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Maranhão, o Sindsaúde MA, já havia denunciado o problema. Na época, o Sindsaúde de Maranhão informou que os atrasos ocorrem desde 2017. Segundo funcionários, neste mês, apenas alguns receberam seus salários, enquanto outros não receberam. E aí fica a pergunta, por que não receberam? Uns podem, outros não? Porque é preciso levar a sério esses profissionais que estão aí trabalhando, contribuindo aí no nosso Estado. E profissionais que estão na linha de frente de toda e qualquer doença que aparece aqui. Tivemos a pandemia de Covid-19, agora varíola dos macacos e estes profissionais estão sempre aí na linha de frente e precisam ser reconhecidos. E uma das formas de reconhecer o profissional da área de saúde é pagando ele no dia certo, não é deixando para depois. Olha, desde 2017, esse problema de atraso no pagamento é inadmissível um negócio desse. E que precisa ser arrumado, consertado, não pode ficar assim não. Quem trabalha em todas as áreas, mas quando se fala em saúde, principalmente, os profissionais precisam e merecem ser reconhecidos, merecem ser respeitados. E aí a gente acompanha aí para ver o desenrolar de toda essa situação. Em março, noticiamos aqui no Comunidade Urgente esse problema. E agora, novamente, o problema à tona. E a Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas, SHPP, investiga a morte de um idoso de 79 anos, identificado como Urandir Tavares Leite. De acordo com informações policiais, o idoso foi assassinado a golpes de arma branca. O corpo dele foi encontrado pela própria companheira dentro do quarto do casal, em sua residência localizada no bairro Caúra, em São José de Ribamar. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. A polícia apurou também que nada foi levado da residência. Algo aí que precisa ser visto, né? A polícia está investigando essa situação. Olha, no próximo bloco você vai ver. Hospital Universitário contabiliza mais de mil pacientes na fila de transplantes. E ainda, Maranhão já tem 13 casos confirmados e mais de 30 casos suspeitos de varíola dos macacos. Já já aqui no Comunidade Urgente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto